Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 12 de junho de 2020, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo. São duas da tarde. Essa sexta-feira a gente começou um pouquinho antes para poder conciliar a agenda. Você está vendo a sua tela cheia, cheia de gente bacana, de gente experiente no mercado de fundos imobiliários. A gente vai conversar com esse time maço da Rio Bravo, a Anitta Scal, a Bárbara Lombardi e o Evandro Bucchini ou Bucchini? Bucchini. Vamos conversar com o pessoal da Rio Bravo, falar bastante sobre, um pouco sobre o Geraldo que eles têm enfrentado. A Rio Bravo é uma casa tão tradicional e que tem tantos fundos lá dentro. E especificamente a gente vai falar de dois fundos que estão fora do tiroteio do tijolo, mas que também passam pela crise com oportunidades e com dificuldades. O fundo de fundos e um fundo de crédito privado, ou seja, um fundo de CRI. Isso já tem bastante assunto e vai dar para a gente aprender bastante e entender melhor os fundos da Rio Bravo. Bom, uma boa tarde geral. Obrigado, Anitta, Evandro, Bárbara. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Arthur. Prazer por estar aqui. Eu vou começar perguntando pra... Arthur, muito bom estar aqui no seu programa. Obrigada por receber a gente. A gente que agradece com a sua experiência. Anitta, eu vou começar perguntando pra você. Outro dia você deu uma entrevista e o entrevistador lá foi até meio irônico. Falei, ah, fundo imobiliário não era seguro. Isso foi lá em março, no meio da crise. E você, assim, inabalavelmente falou, é seguro fundo imobiliário. O que eu concordo plenamente. Mas a parte muito relevante da segurança do fundo imobiliário vem do trabalho do gestor. Então eu queria que você contasse como tem sido atravessar essa crise na Rio Bravo, com fundos de papel, fundos de tijolo e tal. E principalmente na questão dos fundos de tijolo, talvez nos fundos de papel tenha a mesma coisa, mas como tem sido renegociar ou não negociar, que é algo que a Rio Bravo tem feito também, deixado claro, esse turbilhão de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. O tanto de inquilino, de devedor de CRI que deve estar entrando em contato com vocês. Bom, Arthur, assim, os nossos fundos, a gente sempre fez questão de ter fundos onde a gente tinha locatários que a gente considera com baixo risco de crédito. E aí, nesse momento que a gente passou pela Covid, a gente viu que, independente do baixo risco de crédito, a gente passou por uns milhões de solicitações, tá? O que a gente fez, a gente se adiantou falando com todos os locatários, a gente foi duro em algumas negociações, que nem se a gente soltou em fatos relevantes, você chegou a ver, o mercado inteiro viu, mas a gente tem que separar um pouco... Desculpa, eu apertei o mudo sem querer. A gente tem que separar o joio do trigo. A gente teve locatários onde eles queriam se aproveitar da situação para renegociar aluguel ou deixar de pagar os meses onde as operações estariam fechadas e a gente tem locatários, sim, que precisavam de uma ajuda nossa. Então, a gente criou uma política muito rápido lá dentro, uma política interna de como seguir nesse tipo de situação. Então, a primeira coisa que a gente fez é, tá bom, você está tendo problemas com a Covid, então você me manda uma carta assinada pelo presidente da empresa, qual o impacto que a Covid está gerando no seu negócio junto com o seu último balancete, junto com sua última demonstração financeira auditada. Isso daqui, a gente espantou 50% dos pleitos, porque muitos não quiseram apresentar a DF, eu não quis apresentar balanço, mas os outros que seguiram, aí a gente foi olhando caso a caso, os casos que a gente achava que tinha que fazer algum tipo de diferimento, porque a gente não... A Rio Bravo, eu acho que a maioria dos gestores, a gente não deu desconto na alocação, a gente diferiu o aluguel, sendo que a grande parte desse diferimento é para entrar ainda entre 2020 e início de 2021. Então, a gente teve esses últimos três meses, a gente falou com todos os locatários, é engraçado porque nesse momento você acaba conhecendo muito mais de perto, né, quem é o seu locatário, como que ele age nesse momento, a gente, as informações de quem a gente teve problema são públicos, a gente deixou tudo público, e eu acho que os nossos fundos e os fundos imobiliários, eles seguiram de uma forma muito coesa, todos os gestores estavam muito coesos em relação ao que deveriam ser feitos. Você atravessou, já está há bastante tempo no mercado, atravessou aquela fase entre 2014 e 2016, que foi também de um período muito difícil no Brasil, mas nada condensado como agora, né, assim, tudo chegando de uma vez, né, todas as demandas vindo de uma vez. Uma coisa muito legal que eu tenho ressaltado também, é que vocês estão terminando os fatos relevantes falando dos cotistas pessoas físicas, de quantos têm mais do que 60 anos, né, isso personifica mesmo o fundo imobiliário, acho que tem sido muito importante, assim. A gente fez um estudo, né, dentro dos nossos fundos, porque hoje a Rio Bravo, a gente tem mais de 12 bi sobre gestão, a gente tem 27 fundos imobiliários, a gente tem bastante fundo, desde os fiduciários até a gestão ativa, e a gente começou a fazer um estudo de idade, né, quem realmente precisa da renda hoje. A gente sabe que tem fundos onde tem pessoas muito mais sêniores, mais velhas, que realmente precisam dessa renda, então a gente começou a ter um estudo de quebra, além de PF institucional, de quebra por idade. E aí a gente tem colocado isso nos nossos fatos relevantes. E eu acredito que isso ajude também daqui pra frente a pensar na própria gestão do fundo, né? Assim, qual é o perfil do meu cotismo, a maioria, né? Sim, qual o perfil, será que dá pra arriscar dentro desse fundo, sei lá? Eu tenho algum tipo de expansão, mas essa expansão pode ter, vou reduzir o rendimento durante seus 18 meses. Será que pra essa pessoa, pra esse fundo, faz sentido ou não faz sentido? Então a gente tem, a gente faz uma análise muito minuciosa dentro dos nossos fundos também, em relação aos cotistas. Perfeito, muito bom. Eu falo que o resto da indústria de fundo de investimento tem muito a aprender com a transparência da indústria de fundo imobiliário, né? Um dia ele chega num relatório com a transparência que a gente tem, num estudo desse de perfil do cotista. O mercado de fundo imobiliário vem avançando, assim, não é a passos largos, é pouco a pouco, mas é um negócio muito consolidado, assim. Fico feliz de ver esse tipo de trabalho e atitude com os cotistas. Muito bom, parabéns. Obrigada. Vou falar dos fundos. Vou começar com o Evandro, falando do fundo de papel. Duas coisas, Evandro. Eu era um dos que acreditava lá no meio do furacão, em março, que os fundos de papel sofreriam, assim. Primeiro, o shopping, que era óbvio, o shopping e hotel. Em segundo, viriam os fundos de papel. Não os high grade, como o caso do fundo que faz a gestão, mas os high yield. No entanto, me parece que eu estava errado, né? Em geral, a indústria de CRI está conseguindo passar bem pela crise, né? Acho que sim. Acho que tem uma... Acho que a crise serviu, como vocês falaram, para muitas realidades que a gente descobriu. Essa questão dos cotistas realmente é muito interessante. O que é cenário de estresse? Onde está o risco? Pensar mais fora da caixa nesse sentido também. Acho que outra coisa nos fundos de CRI é... No comecinho, eu recebi muita ligação com dúvidas sobre o valor patrimonial do fundo de CRI, né? O que é esse 97, 100, seja lá que valor que eu estou vendo aqui? As pessoas não entendiam o que era isso. Para fundo de tijolo, o laudo dá uma, sei lá, uma transparência, uma simplicidade maior. Para fundo de fundos, o preço de tela também. E para fundo de CRI, acho que era o mais opaco nesse sentido. Mas acho que as pessoas precisam estudar. No nosso caso, por exemplo, a gente tem no principal fundo de CRI da Rio Bravo, né? Que é um fundo com prazo indeterminado, o RBIB. A gente tem uma administradora terceirizada, que tem o manual de precificação e leva em conta as negociações do mercado secundário. Então, hoje, dos 12 CRIs que a gente tem em carteira, 5 tiveram negociação esse ano, 13 depois da crise. Todas essas negociações estão refletidas no valor patrimonial do fundo. Acho que isso é muito importante. E a gente está fazendo agora alguns estudos que a gente planeja lançar nos próximos dias, também para trazer outros paralelos para as pessoas. Acho que é bem claro, já há algum tempo, o paralelo que se faz na indústria com as NTNBs, né? De pensar em spread de NTNB. Para crédito, eu sempre posso falar que crédito tem dois componentes de precificação. Um é a taxa de juros soberana. Então, vamos pegar a NTNB, porque, por exemplo, no nosso caso, mais de 60% do fundo é atrelado à inflação. E o outro é o spread de crédito. O nosso fundo, por exemplo, tem uma duration das operações de CRIs por volta de 4,5 anos. Então, a gente pega a NTNB de 4,5 anos, vê como ela se comportou do começo da crise até agora. Chegou a cair a NTNB, olhando o PU, por volta de 20%, 25% de NTNB relevante. Foi parecido com a queda dos fundos imobiliários. Só que, esta semana, a NTNB já voltou para o patamar pré-crise. Então, no componente juros soberano, a gente já não tem nenhum impacto de precificação depois da crise do Covid. E a parte de spread de crédito, essa é mais difícil de medir. Um paralelo que a gente pensou foi a Ambima divulga para as debêntures, que é outro instrumento de crédito privado, o IDA, que é o índice de debêntures da Ambima. Também tem uma duration, por acaso, muito parecida, de 4, um pouquinho menor, 4,2 anos. E também, nesta semana, o IDA, e eu estou pegando o IDA IPCA, voltou para o nível pré-crise também. Óbvio, são outros tipos de dívida ali, é muito dívida, principalmente de infraestrutura, que é atrelada ao IPCA, e aqui a gente está falando de crise, de operações estruturadas imobiliárias, mas acho que dá alguma noção de risco de crédito. A gente pega esses dois componentes, então, a NTNB, o juros soberano e o spread de crédito, ambos voltaram para o nível pré-crise, o que eu acho que ajuda a explicar essa volta também dos fundos de dívida, de CRI. Então, é assim um pouco como a gente tem tratado essa questão da precificação em fundos de CRI, nesse ambiente de crise. A minha percepção foi muito parecida com a sua, acho que, e apesar de ser sofrido, a gente que investe, que trabalha nesse mercado, a queda de, como eu falei, 20%, 25% que a gente experimentou nos nossos fundos, parece aderente com esses dois componentes que eu mencionei. Sim. Agora, apesar disso, tem, se não me engano, o RBIV está abaixo do valor patrimonial, eu já vi outros fundos de papel serem negociados abaixo do valor patrimonial. Isso pode ser um medo ou uma precaução da indústria achando que vai ter eventos de crédito na carteira, ou está faltando entender mesmo o funcionamento desse tipo de fundo? Pelas perguntas que a gente recebe dos cotistas, a gente tem muito medo, tem muito medo e tem muita falta de entendimento também, acho que os fóruns e outros meios de comunicação entre os cotistas é muito bom para troca de informações mesmo, mas nesse momento de crise, talvez tenha tido um efeito meio bola de neve, de uma dúvida se tornando um problema. As perguntas que a gente recebe são focadas em operações que, obviamente, são em setores que podem ter problemas, o mais notável deles shopping centers, né? Então, a gente tem que explicar, tem que mostrar em nenhum caso, eu pelo menos não conheço nenhum caso, que teve que executar a garantia ou que teve que dar um desconto, como a Anitta falou. No caso de crédito, todas as operações que eu conheço que foram renegociadas, vão envolveram principalmente o principal, mas a mesma que envolveram juros, envolvem um repagamento disso antes do vencimento da operação. Outra coisa que eu acho que não é muito clara para o mercado de fundo imobiliário, que é talvez mais clara para os mercados de equity e de dívida, é que existe uma senioridade entre equity e dívida. Equity, teoricamente, é mais júnior a dívida, então é mais arriscado do que dívida. Então, para mim, às vezes fica um pouco estranho esse comportamento um pouco mais defensivo dos fundos de tijolo do que dos fundos de crise. É, só falando dos fundos de tijolo, nesses tempos de crise também não tinha sentido a volatilidade que aconteceu na bolsa, né? O imóvel está lá, ele continua lá. Ele não vai sofrer, pode ser que ele sofra por vacância, eventual vacância, etc., mas imóveis bem localizados, em regiões boas, não tem por que sofrer. Então, acho que às vezes existe um pouco da irracionalidade do investidor nesse momento, ou a insegurança, né? Do que vai acontecer. Eu fiz, até publiquei nas redes sociais, assim, de uma maneira bem simplificada. Eu venho acompanhando o comportamento do IFIX com o Ibovespa ao longo da crise, né? E, como esperado, assim, tem sido menos volátil, caiu menos do que o Ibovespa, com muito menos volatilidade e tal. Mas o que, a sensação que eu tive é que, como ele tem, assim, esse pezinho de renda fixa, né? Por exemplo, o Evandro é gestor de um fundo de renda variável que só tem renda fixa lá dentro. Na verdade, ele tem essa característica no meio do caminho, e o mercado se baseia muito pelo rendimento para fazer a precificação. E esses rendimentos, eles são, geralmente, eles são previsíveis e constantes, né? Relativamente, afinal de contas, é renda variável, mas relativamente previsível e constante. E o que essa crise atacou, de vez, assim, no fundo imobiliário, temporariamente, foi justamente esses dois pilares. Eles se tornaram, agora, relativamente imprevisíveis, e, em alguns casos, inconstantes, como o caso dos fundos de shopping. Então, acho que isso que, num primeiro momento, a gente viu o fixo caindo 13%, 15%, coisa que eu nunca tinha visto acontecer. Mas, logo em seguida, mesmo que alguns fundos tenham anunciado o rendimento mais para baixo, acho que o mercado voltou a ter esse paralelo, né? Voltou a ter essa âncora de preço, que, na minha opinião, é o que ajuda também a volatilidade ser menor dos fundos imobiliários. Por outro lado, às vezes, dá esse tipo de distorção que o Evandro estava comentando com o valor patrimonial. O mercado olha muito para o último rendimento para precificar, e esquece de ver o que tem no patrimônio e quanto vale aquele patrimônio, né? Exatamente. A gente percebeu isso na pele. Nosso fundo principal é um pouco mais novo, o RBMV, né? O IPO foi no ano passado, Então, a gente não tinha uma reserva de lucros muito relevante para oferecer um colchão para os dividendos mensais. E eu acho que no mundo dos CRIs, o que foi muito atípico, também foi o movimento da inflação, né? Ninguém esperava uma deflação desse tamanho nos primeiros meses aqui, nos últimos meses desse ano. E isso acho que foi bastante relevante para a distribuição de rendimentos dos fundos de série. Então, eu queria aproveitar e pedir para você explicar isso. Você falou que mais de 70% da carteira é indexada ao IPCA, né? Qual que é o efeito da deflação no CRI e como que isso reflete no fundo? É, hoje o nosso fundo tem por volta de um pouco menos de 60% IPCA, e um pouco mais, por volta de 15% em IGPM, o resto CDI, então uma menor parte, mas ainda relevante CDI. Por que que os ativos normalmente são indexados à inflação, né? Porque a gente tenta casar o CRI com os contratos do lastro. Por exemplo, um contrato de Bios do Sul, então é muito normal ter um contrato cuja indexação à inflação. E para evitar o casamento, eu faço também o CRI indexado à inflação. E agora, normalmente, não é a regra, normalmente, os contratos prevêem que caso haja deflação, essa parcela negativa da inflação não passa para a operação do CRI, né? Ele para no zero. Então, tem um piso aí, um limite para que essa deflação passe para as operações. Mas, de qualquer forma, ninguém esperava, há poucos meses antes do Covid, uma inflação nem de zero nesses meses aí que a gente viveu. Acho que foi isso que foi relevante. E outra coisa, né? O CDI também não está ajudando muito. Eu consigo vislumbrar um cenário nos próximos meses até que a gente possa ter uma taxa de juros real negativa. Caso haja a volta da inflação que eu acho natural ter, apesar da inflação fechar o ano baixo, com a queda da Selic, se a gente anualizar alguns meses de inflação aí dos próximos meses, a gente vai ter uma taxa de juros real negativa. Então, essa taxa mais longa que o mercado está praticando, você acha que tem prêmio aí, né? É de se esperar uma queda na taxa? Aí, acho que a longa tem prêmio, mas eu acho que parte, pelo menos, desse prêmio é justificado pela... por como o país está atravessando a crise, pelas cicatrizes fiscais que vão permanecer, eu acho que eu não gosto muito, muito não, dessa curva pré-principalmente, mas um pouco também a indecisação da inflação muito longa. Acho que tem um prêmio gordo ali, tem algum colchão, tem algum, enfim, colchão, mas acho que não é muito não. Acho que tem... acho que se justifica uma inclinação da curva maior hoje do que no passado, sem sombra de dúvida. Um momento... Você que é economista, acho que o Brasil é o melhor lugar para estudar economia na prática, né? Porque tudo que você possa imaginar já aconteceu, ainda vai acontecer por aqui, né? E esse é o dinheiro baixo, assim, lá na frente a taxa é bem mais alta, né? Muito curioso. Apesar a gente ter discutido muito, né? O Gustavo, com o time de economia, como vai ser o futuro nesses termos. A gente na Rio Bravo sempre acreditou numa queda estrutural da taxa de juros no Brasil. Ela demorou muito mais do que a gente acreditava. E talvez venha, não por um caminho muito bom, mas por um caminho ruim. A gente vai ter um desemprego enorme esse ano que eu acho que vai durar por algum tempo. Vai ter um problema fiscal relevante que talvez até seja algum impedimento por uma alta relevante dos juros no futuro. Então, a questão dos juros estruturalmente mais baixos hoje do que no passado, concordo. Acho que isso vai acontecer. Deixa eu falar um pouquinho com a Bárbara, que está muito quieta aí. Bárbara, você chegou nessa crise fazendo a gestão de um fundo de fundo, de um foco, e tinha acabado de fazer uma captação. E aí, você tem lá, vendo as cotas caindo, por um lado, oportunidades de compra, por outro lado, você tem que pensar também que pode ser que a queda aumente e que sempre uma tentativa de equilibrar oportunidades de comprar barato, mas também com a renda dos fundos que você compra para distribuir para o cotista. Como que foi passar por isso? Tenho certeza que passar com o caixa cheio é melhor do que passar sem caixa. Mas... Ela está sem cabelo branco, ela está feliz aos meus cabelos. Ela está tranquila. Arthur, assim, até vou aproveitar para contextualizar um pouco sobre o Rio Bravo e FIX, porque eu acho que durante muito tempo esse fundo ficou um pouco fora do radar dos investidores de FOF, e acho que agora, enfim, o fundo vem apresentando alguns fatores que podem ser bem benéficos para os investidores entrarem nesse momento. A Rio Bravo assumiu a gestão desse fundo, apesar de a gente ter FOF dentro de casa desde 2013, a gente assumiu a gestão desse fundo em agosto do ano passado, com um perfil de carteira que não era muito a cara da Rio Bravo, então a gente fez um turnaround completo na carteira desse fundo e lançamos a segunda emissão dele que liquidou em março. A gente liquidou dia 10 de março. Por sorte ou competência, deu um timing perfeito. E a gente, de fato, assim, a nossa grande questão, o início da crise era, tudo bem, a gente tem aqui 180 milhões de reais para alocar, um pouco menos, já eram 150 mais ou menos, porque a gente começou a alocar no direito de preferência. O racional da gestão nunca foi manter dinheiro em caixa, sempre foi alocar o mais rápido possível. Então, quando o direito de preferência liquidou no final de fevereiro, a gente já começou a fazer alocações. Dia 10 de março, então, a gente tinha um pouco menos do que o total da oferta. E, naquele momento, a gente até começou a alocar um pouco ali nos primeiros dias de queda do IFIX, mas, enquanto asset management, a gente começou a ficar muito reticente com o tamanho que as coisas iriam tomar. E, de fato, acho que superou a expectativa de todo mundo, mesmo dos mais pessimistas. A nossa decisão, naquele momento, a gente tinha duas decisões. A primeira era... O primeiro lado do trade-off, era alocar rápido e dar um yield muito gordo pelo preço que as coisas estavam no mercado, ou proteger o patrimônio e esperar para onde o IFIX ia, esperar para ver para onde o IFIX ia e fazer alocações mais assertivas. E ter... Aqui, nessa segunda opção, tinha um call de proteção patrimonial também. Porque, se a gente não sabia a direção para onde o IFIX ia, quer dizer, o que era caro e o que era barato naquele momento? Será que uma queda de 5% ou 10% dos papéis era toda a queda que ele ia apresentar ou será que ele ia continuar caindo? E, de fato, ele continuou caindo e teve uma queda muito mais expressiva do que todo mundo esperava. Então, a nossa postura de ter sido mais cauteloso e ter tido muita certeza... A gente falou com todos os gestores dos fundos que estão no nosso screening de forma exaustiva. Acho que eles cansaram de falar comigo. Porque a gente realmente estressou todos os fundos para ver a situação dos inquilinos, a resiliência da renda, se esses ativos, eles, de fato, iam ser capazes de continuar gerando dividendos no pós-Covid. Enfim, a gente fez cenários infinitos para todos os ativos. E a gente voltou ao mercado no dia 27 de março. Foi quando a gente voltou a fazer compras no mercado secundário. O IFIX já não estava mais no piso dele, ele já tinha voltado, mas a gente já tinha todas as medidas de incentivo de Banco Central, a gente já tinha todas as medidas fiscais de estímulo que davam um pouco mais de segurança, que a situação não ia degringolar completamente. Então, a gente optou por essa opção de proteção patrimonial. Não à toa o fundo está performando 410 BIPs a mais do que o IFIX desde a liquidação, na cota patrimonial. Então, ela já está... Ela continuou mais ou menos no patamar da emissão enquanto o IFIX cai 3,5%. Só que a gente teve uma penalização no dividendo por conta do caixa. Então, a gente caiu muito menos, gerou um belo alfa em relação ao índice, só que o dividendo no curto prazo não foi do tamanho que os cotistas esperavam. E a gente já sabia disso, não foi uma surpresa, mas foi uma opção. E aí, como você falou, muitas vezes os fundos são precificados apenas pelo múltiplo de dividendo e não propriamente estudando o portfólio que está lá. Então, hoje, o RBFF, ele é um fundo que tem papéis de extrema qualidade no seu portfólio, muito resiliente do ponto de vista da renda, salvo um setor ou outro, enfim, shopping, esse tipo de coisa que era imprevisível saber também que ia acontecer isso. E ele está, enfim, com um valor patrimonial que a gente ficou muito feliz com o desempenho, porém penalizado no valor de mercado por conta dos dividendos de curto prazo que só devem recuperar no segundo semestre. Então, enfim, foi uma opção da gestão. Foi bom entrar com caixa alto, mas acho que o preço no secundário do fundo ficou penalizado por essa nossa estratégia de proteger o patrimônio, que no final das contas é muito o DNA da Rio Bravo, né? Era muito a nossa... Era ser aderente ao que a gente sempre prometeu aos nossos investidores nos 20 anos de história. Então, enfim, acho que foi uma opção difícil, mas que a gente ficou muito contente com ela. Lembrando que, assim, do nosso fundo, o que a gente... A gente é muito mais buy and hold do que fazer operações táticas, embora a gente faça muita operação tática, mas o cotista, ele tem a segurança que a gente está fazendo as alocações... Porque as alocações estão sendo feitas de acordo com todo o estudo conversa com o gestor, um estudo de viabilidade que a gente monta em cima depois da conversa e com as informações de mercado, estressa todos os cenários. Então, assim, não é simplesmente vou comprar para fazer ganho de capital dentro do fundo, giro, etc. A gente vai comprar a grande maioria para manter posição lá dentro. Então, isso tende até a dar um rendimento de perfil mais estável, certo? Porque, às vezes, você pega um fundo de fundos com rendimento gordo, mas porque ele está distribuindo um giro que já foi no passado, né? Não que a gente não faça isso. A gente faz. O nosso direcionamento é manter 80% do portfólio em posições estratégicas que a gente fala, que é esse portfólio de altíssima qualidade, com gestores que a gente estudou muito a fundo e que confia no track record, etc. E 20% dedicados a operações um pouco mais táticas, que são, que a gente compra com taxa alta e vende com taxa baixa. Basicamente isso. Mesmo essas operações muito mais táticas, não que a gente nunca tenha errado, com certeza, já erramos e vamos errar para frente, mas, assim, a gente fica muito seguro também de fazer essas movimentações táticas com fundos que a gente sabe que não vão degringolar completamente no curto prazo. Tendo bastante convicção também do portfólio de imóveis, dos gestores, dos inquilinos, estudando tudo isso bem a fundo. Então, e o contrário do, a gente estava falando do preço sobre valor patrimonial, os dois estão um pouco abaixo do patrimonial. Na outra ponta, tem muito fundo listado sendo negociado a 1,30, 1,40, ou seja, com o ágio de 30 a 40% do valor patrimonial. E aí, como que fica o gestor do fundo de fundo? Você compra com um ágio desse, você vende, e depois eu queria falar sobre venda descoberta, se seria importante ter o serviço de aluguel de cotas para você poder fazer vendas à descoberta. Arthur, eu acho que essa questão do valor patrimonial é só um dos fatores para se fazer valuation, não é? Não dá para basear todo o valuation de um portfólio inteiro só em... De faduras. De faduras. Assim, é isso, esse faduras. Então, a gente tem que ter mais embasamento do que só isso. Até porque valor patrimonial de tijolo é uma avaliação anual por uma corretora que estabelece, enfim, por uma consultoria, desculpa, que vai estabelecer lá uma taxa de desconto que faz sentido naquele momento e que vai perdurar durante um ano inteiro, salvo pouquíssimas situações. Então, eu acho que é uma métrica que é mais válida para os fundos que tenham um portfólio marcado a mercado do que a gente levar isso tão a ferro e fogo para os fundos de tijolo. Como a Anitta fala, o que a gente, de fato, leva em consideração é a nossa modelagem financeira, é o valor do fundo que a gente tem como intrínseco para aquele portfólio com a nossa taxa de desconto e com as premissas da Rio Gravo. Não que a gente ignore completamente, mas tem alguns fundos que a gente vê, enfim, eu não vou entrar em detalhes e nem em exemplos, não quero fazer isso, mas tem, enfim, alguns fundos que a gente acha que estão subestimados em termos de valor patrimonial da consultoria, outros superestimados, por uma série de fatores que podem não ser capturados ali no momento que a consultoria vai fazer a emissão daquele laudo. Então, enfim, acho que a gente tem que ser mais cuidadoso do que só olhar para valor patrimonial. Existem muitos outros fatores que determinam o valor do papel. E sobre a venda de coberto, que você perguntou, essa informação é pública, está lá no roadmap da B3, eles devem lançar vendas descobertas nesse ano com o BTC, para, enfim, um suporte para o investidor. A partir desse ano, isso deve sair depois da reformulação do IFIX. Então, na carteira de setembro, a gente tem a expectativa que o IFIX já deva sair com a carteira reformulada lá de acordo com as bases que eles estão fazendo. A gente está participando das discussões e acho que vai ser superimportante porque, assim, o mercado sofre um pouco com esses sell-offs muito abruptos e com uma fluctuação de liquidez muito forte por conta da impossibilidade de ficar vendido nos papéis. Agora, acho que o único cuidado que a gente tem que ter é da indústria estar preparada para operar esse tipo de coisa. Para não... Os fundos imobiliários todos estarem já preparados em termos de regulamento, etc., que é uma preocupação que a gente tem na região e que já estamos nos antecipando. Mas acho que vai ser benéfico, é mais uma evolução para a indústria. Se eu não estou enganada, lá atrás, isso já era permitido, isso já era viabilizado, na verdade, pela Bolsa. Isso só vai retornar ao mercado com uma característica muito mais robusta, só que acho que a gente tem que ir com um pouco de cuidado e a B3 certamente está tomando todas as precauções para não pegar o investidor pessoa física, patrimonialista, super, enfim, com um perfil diferente do investidor de Bolsa, muito de calças curtas e ser pegou num mercado muito volátil, etc. Então, acho que a B3 está sendo muito cautelosa em relação a isso e são cuidados que o investidor principalmente precisa tomar. É, porque, eu entendo, você estava falando que a venda descoberta ela pode levar a uma alavancagem, né? Ela pode levar a uma alavancagem grande. Em alguns casos, dependendo, como tudo em alavancagem, dependendo do quanto ela for utilizada, não vai ser uma alteração muito relevante do perfil de um fundo, mas dependendo da mão do gestor, pode levar a uma alavancagem, sim, faz sentido. Acho que tem um ponto, Arthur, desculpa te interromper, que é toda essa característica de ativismo que a gente também vê no mercado imobiliário, né? Então, olhando para a segunda derivada, como vai funcionar direitinho esse aluguel de papéis para que as pessoas votem em assembleias ou tenham controles dos fundos, enfim, como vai funcionar a regulação relacionada a isso, né? São todas coisas incluídas ali num segundo layer da mudança, porque acho que a mudança em si, enfim, é necessária e ia acontecer em alguma medida, mas são discussões de uma segunda camada ali de profundidade que a gente precisa ter em mente e pensar antes de acontecer, né? Porque depois o que acontece aí não tem muito o que fazer. É verdade. É isso que a gente está levando para frente aqui dentro da Rio Bravo sobre isso. Mas são evoluções do mercado que tem que acontecer, né? É bom que aconteça e depois a gente vai aprendendo e se adaptando. Sim. O Evandro, você citou usar o IDEA, comparar um pouco o CRI com o debênture, mas eu tenho a impressão que do ponto de vista de rentabilidade, ou seja, de prêmio, comparado com o nível de garantias, os CRIs são superiores. Não sei se você concorda comigo, assim. Você não vê, dificilmente você vê um debênture com o nível de garantia que tem no CRI. Estava vendo a carteira do fundo, assim, todos eles com garantias, alguns com fiança bancária, tem até um termo que eu acho curioso, assim, de chamar alguns CRIs de CRI-bêntures, né? Que é aquele CRI sem garantia. Agora, no caso de um fundo que é o high grade, ou seja, de notas altas de crédito, qual que é o critério, a régua para pensar, assim, que nível de garantia mínimo tem que ter para entrar para o fundo? É, você tem toda a razão. A maior parte das debêntures, a gente tem fundo de créditos corporativos, de debêntures na Rio Bravo, sem criografar, é sem nenhum tipo de garantia, né? A única garantia é o balanço da própria empresa. Para um CRI, no nosso fundo, por exemplo, só temos operações com garantias, a maior parte delas com garantias reais, Garantias dos imóveis. A gente aqui, no último relatório do fundo, fez questão de explicitar o LTV de cada uma das operações, longe o velho, quanto essa garantia representa da operação, na verdade, contrário, quanto que a operação representa da garantia. A média do nosso fundo ficou em 20%, daqueles que a gente tinha garantia real, que é um número bastante bom, ou seja, se tivermos algum problema, temos uma sobregarantia imensa nessas operações. Esse aqui é um... Isso é um conceito legal da gente explicar, o LTV, quanto mais alto ele for, mais arriscado está a carteira, correto? Perfeito, exatamente. Mais próximo ou até acima está a operação em relação à garantia. Se passar de 100%, sua operação está valendo mais do que a garantia. No caso aqui, em 20%, a gente tem ainda um espaço muito grande para o cliente perder dinheiro. E a gente, outra coisa, esse LTV que a gente calcula não é um LTV, por exemplo, de um real-to-suit que a gente tem aqui na carteira, não é que a gente pega o laudo da empresa que a gente contratou para fazer a avaliação do imóvel e considera o valor do laudo, a gente considera o valor de venda forçado. Se a gente for obrigado a executar essa garantia, digamos, de um shopping, a gente não é um fundo que carrega shopping center, então, normalmente, não é ideia ficar sócio de um shopping center, a gente vai tentar vender a nossa participação. Como a gente vai tentar vender um pouco mais rápido, a gente considera que a gente pode tomar um pouquinho de hit no preço, então, a gente considera um valor de venda forçada nesse LTV. E, como eu falei, esse é um dos principais fatores que a gente considera para avaliar uma operação como high-grade, mas aí tem algumas questões mais qualitativas. A gente tem um processo de crédito na Rio Bravo desde 2008, 2008 foi o ano que eu entrei na Rio Bravo, eu entrei na área de renda fixa e multimercado, quando a gente começou a montar a área de crédito, nosso primeiro fundo de crédito em final de 2008, 2009, Joaquim Kocudai, que hoje está na JPP, era o diretor dessa área, a gente criou todos os processos e nesse processo tem uma parte dele, que é o rating interno que a gente faz, que usa essas questões quantitativas da operação, mas também as qualitativas. Se a gente, por exemplo, na nossa carteira, a gente tem algumas operações que tem o LTV um pouquinho mais alto, por exemplo, com o grupo Pão de Açúcar, mas que a gente sabe que o grupo é muito sólido, está num setor que mais do que nunca tem um risco de crédito extremamente bom, que o acionista, enfim, é bom aqui no Brasil, então, tem alguns quesitos mais qualitativos que a gente olha que se juntam aos números para formar um papel high grade, então, tem alguns papéis talvez que a gente fale que é high grade, que algumas pessoas vão falar que é high yield, ou o contrário. Por exemplo, acho que o caso clássico é loteamento, loteamento já acende sinais vermelhos, piscantes, roxos em todo o mundo, mas tem jeitos e jeitos de se fazer loteamento. Aqui na Rio Bravo, acho que a gente já aprendeu muito, muito desde 2008, desde que a gente tem fundos de CRI, antes a gente já fazia estruturação de papéis, mas desde que a gente tem fundo de CRI, a gente aprendeu bastante, a gente olha muito, muito, muito a pessoa física, a empresa, ou track record da empresa no setor, além, óbvio, da estrutura dos prestadores de serviços, acho que a indústria como um todo melhorou, as securitizadoras tem algumas especializadas nisso, os servicers que fazem acompanhamento, então, não dá para simplesmente pegar um CRI de um setor e automaticamente denominar high yield ou high grade, tem alguns fatores além dos quantitativos para se olhar. E, de fato, alguns CRIs da carteira, assim, pela rentabilidade, ele tem cara de, como diz o nome, high yield, rentabilidade alta, ele vem acompanhado de várias garantias, inclusive garantias. Exato. O último que a gente fez de loteamento, que tem um LTV próximo de 70%, é um loteamento, segunda fase de um loteamento, ou seja, já teve uma primeira fase de sucesso, com uma empresa que sabe fazer isso, a empresa em si e as outras empresas da família fazem isso, e além da garantia das cotas da SPF que detêm o empreendimento, a gente tem outros 14 imóveis como garantia que a gente fez do Digis, que a gente olhou as matrículas, escrituras, tudo certinho, as avaliações, e acompanhamos o registro de todas elas depois que o que é feito para garantir que a gente está, enfim, com aquele LTV é um número real, não só jogado ali no relatório. Legal. Ô, Anitta, você está há quanto tempo de Rio Bravo já? 14. 14 anos. Fazendo semana que vem. Que legal. Tomar nós duas já dá quase 30 anos. Aí é. E esse tempo todo, imagino que todo ligado a fundo imobiliário, não sei se você fez algo diferente no começo, mas fundo imobiliário tem sido a sua carreira toda, praticamente, né? Eu fiz antes, eu fiz, eu trabalhei 3 anos no Sabdia, mas era em outra área, era fundo multimercado, nada ligado ao setor imobiliário. E aí depois na Rio Bravo, assim, a gente mudou muito a cara da Rio Bravo, nos últimos anos. A gente iniciou como um fundo fundos fiduciários, quando eu entrei na Rio Bravo, a gente fazia, a nossa área se chamava serviços fiduciários, a gente fazia prestação de administração, tanto de FIP, quanto de fundo imobiliário, e aí a gente segregou isso, e depois a gente começou a de fiduciário a fazer gestão passiva, gestão passiva, gestão ativa, o renda corporativa é um caso, né? que a gente assumiu a administração em 2008, em 2009, a gente mudou a cara do fundo, o antigo JK Financial Center virou renda corporativa, e aí começamos a criar a família de renda. Então, eu estava falando do aluguel de cotas, com a Bárbara, eu vi que você estava fazendo assim, pensando em toda essa... É que a gente discute muito sobre isso, principalmente a Bárbara e eu, a gente discute muito sobre a reformulação do IFIX, sobre o aluguel de cotas, assim, a gente tem que tomar cuidado na hora de falar de aluguel de cotas, porque qualquer tipo de alavancagem extrema pode ser que dê algum problema para os fundos imobiliários, é aquela pergunta que você me fez no começo, fundo imobiliário é seguro? É seguro, mas existem o outro extremo, Eu até acho que a B3 devia liberar a venda a descoberto junto com a compra a termo, porque se você permite alavancar na ponta vendida, você deveria permitir alavancar na ponta comprada. Certo? Certo. Eu vejo um desbalanceamento da B3 e falar vamos deixar vender a descoberto, mas não vamos deixar comprar a descoberto. Não, acho que devia ter nas duas pontas, por mais que isso possa mudar o perfil de risco. Por outro lado, tende a precificar melhor os ativos, certo? Se quem acha que está barato demais compra a termo, quem acha que está caro demais vende a descoberto. Mas essa discussão a gente pode marcar para uma próxima. O que eu queria te perguntar é o seguinte, eu falei do BTC, porque nesse período todo a indústria evoluiu muito e você acompanhou na frente da indústria. O que que... Eu queria que você comentasse um pouco dessa evolução, o que que te agrada hoje, o que que te anima na indústria de fundo imobiliário comparado ao que não tinha há pouco tempo atrás e se tem algo que te preocupa. Você até já falou que o BTC me parece que te preocupa. Tenho muito tempo para falar? Bom, eu acho que assim, a gente evoluiu bastante, se a gente começar falando da indústria quando nós éramos simplesmente administrador fiduciário para fazer operações estruturadas, na sua grande maioria, operações estruturadas para hoje, onde a gente está, a gente evoluiu mais de mil por cento. O que eu acho que a gente tem que evoluir muito é na parte tributária, principalmente quando a gente fala do enquadramento de PJ, dos 25%, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir e que a gente vai e volta com todos os órgãos competentes, mas a gente não consegue evoluir em relação a isso. Eu acho que as pessoas que investem em fundo imobiliário, elas têm que ter ciência que sim, é uma renda variável, porque está listada em bolsa, que tem volatilidade, mas que o seu patrimônio está protegido porque é um real estate, é um ativo real. Então, eu acho que a gente ainda não conseguiu de forma educar 100% dos investidores. Então, eu acho que nós como gestores, você como influenciador, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse papel para educar os nossos investidores. a gente recebe inúmeras perguntas no nosso RI, de inúmeros tipos de perguntas, só que a sua grande maioria é sempre sobre rendimento. E eu acho que o cotista de fundo imobiliário, ele não tem que só se basear no investimento, é longo prazo, é o ativo real, ele tem que saber analisar se está bem localizado, qual é a especificação técnica do ativo, eu acho que a gente precisa entrar um pouco mais nessa, nesse direcionamento para o cotista. É, incrível, né? Incrível. O rendimento é consequência do patrimônio, mas isso não entra na cabeça de muita gente, né? Não, então, acho que a gente tem que ensinar o que é o patrimônio. Muita gente não entende quando a gente faz avaliação, avaliação de mercado, etc. Todo mundo acha que é só pelo fluxo de caixa, descontado e acabou, mas qual é, o que tem por trás daquilo? Qual é a base? Quais são as premissas? Eu acho que isso é muito difícil ainda a gente conseguir educar o investidor. E, por fim, eu acho que a gente tem que comemorar, porque independente do que aconteceu em Covid, etc., a gente já passou dos seus 800 mil investidores em bolsa, né? Verdade, verdade. Então, assim, é uma indústria ainda muito pequena à frente aos fundos multimercados, 555, a gente ainda é muito pequeno. Eu acho que quando a gente bateu um milhão de investidores, nós, como fundo imobiliário na veia, a gente tem que comemorar, mas eu acho que a gente tem que continuar incentivando cada vez mais a ter mais investidores dentro dessa estratégia, porque é uma estratégia, embora de renda variável, que traz uma segurança porque você tem seu ativo real por trás. Verdade. A gente está quase... Pode falar, Fernando. A pedi, Arthur, acho que os investidores, grossos de investidores vêm em tranches, em coortes. Agora, quando o IFIX subiu muito no final do ano passado, no final do ano passado principalmente, em dezembro, que a gente viu de gente nova vindo. Então, essas novas pessoas, a gente realmente tem um trabalho muito grande a fazer para passar a educação de transparência e de forma didática simples para todo mundo entender. Eu sinto muito isso no fundo que eu falei do nosso RBIV que teve o IPO dia 17 de dezembro do ano passado a sua liquidação. Então, você imagina, com o IFIX perto do RAI, muita gente que entrou pela primeira vez em fundo imobiliário e que demanda muita informação e a gente está tentando fazer o nosso melhor. Acho que também a Isa, nossa RI da Rio Grávio, também merece o nosso. Parabéns pelos esforços dela. A gente tem tentado fazer isso com bastante transparência e de forma didática. E disciplina. E disciplina. A grande diferença, Evandro, é que quem quiser aprender, nunca houve tanto material de qualidade disponível para quem quiser aprender. Livro, curso, canais do YouTube, sabe? O conhecimento está aí disponível. Quem quiser tem facilidade de aprender. Há 14 anos atrás não tinha nem de onde aprender. Tinha. que bater um papo com o Sérgio Beleza. Tinha que ficar enxerindo o tempo todo do Rio Gravo. O que era o que eu fazia? O que eu aprendi nas ligações falando com os gestores, os administradores, sabe? Era assim, né? Agora não. Tem muito material disponível. Eu vou fazer duas últimas perguntinhas rapidinho. Primeiro para a Bárbara. Eu comecei essa conversa, Bárbara, falando de que, na minha opinião, o fundo imobiliário é seguro, mas que boa parte dessa segurança passa pelo gestor. Você, na hora de fazer a sua alocação de um fundo de fundo, qual que é o peso que tem o gestor? E se, assim, deve ter gestor que você fala, ó, isso aqui eu prefiro não investir, ou tem gestor que fala, não é dos meus preferidos. Dos meus preferidos. Como que faz? Não investe? Investe menos? Como é que essa parte que é qualitativa entra na hora de pesar a alocação? Legal. Acho que, até abrindo um pouco do nosso processo de investimento aqui, Arthur, a gente faz alguns filtros até chegar no universo de fundos que a gente investe de fato, ou pelo menos dos fundos investíveis. na hora que a gente vai avaliar, a gente avalia cinco critérios. O gestor, o time, o time, gestora, desculpa, o time propriamente de gestores, os riscos daquele fundo, o portfólio e o retorno potencial que ele vai dar para a gente. Esses dois fatores da gestora e do time de gestão envolvido, porque a gente sabe que, enfim, o mercado muda de lugar e a gente está sempre também atento a isso, perto de 30% da avaliação do papel. Então, a gente dá muito peso de fato para isso e por isso que a gente é tão próximo assim dos gestores que a gente investe. É um, enfim, acho que até a gente tem alguma, alguma, apesar do mercado ser muito claro, a gente tem um nível de assimetria no nível dos contratos, né, a gente não sabe como estão especificados os contratos com os inquilinos em termos de garantias, etc. A gente precisa ter segurança que esse gestor vai levar o mandato dele com a maior responsabilidade possível para os cotistas, né, que ele entende do mercado. O conhecimento sobre mercado imobiliário também é algo muito crítico para a gente, porque ele tem muitas particularidades que outras áreas podem não dar habilitação para esse gestor fazer esse tipo de segmento. Então, enfim, a gente dá um peso bastante grande para esse fator. Legal. Bom, para encerrar, Evandro, eu não queria estar no seu lugar para ter que responder essa pergunta, mas foi você que escolheu fazer economia e se especializar em macro. Eu queria que você desse alguma luz desse cenário macro. Você já comentou um pouco que acredita que o juro é estruturalmente baixo, apesar de não ser pelo bom motivo, mas por consequência da economia e não o contrário, mas dá um cenário macro para a gente tentar também balizar as nossas expectativas. Minha defesa, eu fiz mestrado em micro, mas eu acho que nós já havíamos a real nos últimos 12 anos que eu estou na Dio Bravo trabalhando com o Gustavo, falando com ele quase todos os dias. Eu trabalhei, ao contrário da Anitta, que sempre foi totalmente dedicada, mergulhada, imersa em fundo imobiliário, eu trabalhei uma parte da minha carreira como economista, então realmente falar com o Gustavo todos os dias, o que a gente, até o Gustavo tem falado menos do que o normal com a imprensa, porque a gente está um pouco mais pessimista, para simplificar, não é uma palavra que simplifica muito, mas é do que os preços estão mostrando nesse momento, por exemplo, e do que a maior parte dos análises com quem a gente conversa, o Brasil já vinha numa situação que estruturalmente para o futuro não é muito boa, o Brasil cresceu nos últimos 30 anos a base principalmente de incorporação de mão de obra, população que foi ficando na idade de trabalhar e trabalhou com méritos de vários governos que passaram pelo Brasil, mas que era isso, não era produtividade, não era investimento, dois fatores de produção muito mais sólidos de longo prazo. Para o futuro, então, a gente já tem essa perna um pouco manca de a gente com a demografia do jeito que está não vai ter esse impulso da mão de obra. E aí veio o Covid que vai entregar para o país uma dívida muito, muito grande, vai bater quase 100% do PIB em dívida, se não 100% do PIB em dívida. Sinceramente, uma política econômica que pode até ser boa nas ideias em algum momento, mas cuja execução deixa a desejar desde o primeiro momento. A gente fala muito em reforma, isso, sinceramente, parece que é feito para economistas que quer ver matéria de jornal, da entrevista, reforma. O que é reforma? Como aprovar, qual fazer, o desenho de política pública importa muito, 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 muito. E esse governo, desde que assumiu, sinceramente, não mostrou o que veio nesse ponto. A reforma da Previdência que foi aprovada em grande parte era uma reforma da Previdência do governo anterior. As reformas que estão no Congresso, emergencial, pacto, federativo, e dos fundos são menores, são mini-reformas, não sei como chamar. A reforma administrativa que poderia ser significativa, o governo nem sequer mandou. A reforma tributária que é muito significativa, na minha opinião, mais difícil, de longe, de ser aprovada. Toda nasceu de discussões do Congresso, seja no Senado ou na Câmara Federal. E eu vejo baixa probabilidade dela ser aprovada. Então, acho que a imagem que a Bárbara passou de que, na Rio Grava, a gente tem uma preocupação muito grande com preservação de capital, uma coisa que eu aprendi também na minha carreira, também, não perder dinheiro é mais importante do que tentar ganhar o máximo de dinheiro possível. A gente olha isso com muito cuidado e acho que, dado que eu falei de cenário macro, a gente está um pouco mais conservador nas posições hoje dos nossos fundos. A gente tem tentado estressar ao máximo todos os cenários possíveis. A gente, no caso do fundo de CRI, vai soltar alguns relatórios até extraordinários com alguns estudos que a gente está fazendo, como esse de precificação que eu comentei, entrando na análise mais profunda de algumas outras operações que, quando você olha o setor que ela opera, ela parece mais arriscada, mas dentro da estrutura da operação tem uma carta fiança com um banco como o Bradesco, por exemplo, ou uma garantia muito boa. Então, enfim, tenho a certeza que a gente se preocupa muito com a preservação de capital, ainda mais nos que eu descrevi, que é o cenário econômico que os nossos economistas traçam. Dito isso, de curto prazo não tem muita diferença entre o que a gente está ouvindo. A gente está com uma queda de PIB de 7,5% esse ano já há algum tempo, mas a operação é um pouco mais devagar que no segundo semestre no ano que vem, mas é um ambiente que tem uma inflação um pouco mais baixa, um juro mais baixo, essa é a parte boa para o mercado de capitais, acho que vai se desenvolver, mas tem que pensar um pouco com cuidado também na alocação de um fundo de CRI, no balanço entre papéis indexados a inflação e papéis indexados ao CBI. Acho que é isso, Arthur, num resumo rápido e raso. A gente, enfim, a Rio Bravo divulga esses relatórios que eu falei e também uma carta de estratégias mensal em que a Anitta e a Bárbara escrevem, eu escrevo, Gustavo escreve todos os meses, vocês podem encontrar um pouco mais de detalhe lá na carta de estratégia da Rio Bravo. Bom, muito obrigado, então, há uma hora conversando, queria agradecer demais vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pela aula que nos deram aqui. Anitta, Bárbara, Evander, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Arthur. É nosso. Valeu. Vamos combinar mais vezes. Bom final de semana e obrigado mesmo. Para você também. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Para você que acompanhou, mais uma baita conversa, como eu gosto, como eu tenho prazer em levar tanta qualidade assim ao ar para que você aprenda, para que você envolua cada vez mais o seu entendimento sobre o mercado financeiro, sobre a economia, sobre fundos imobiliários. Obrigado pela companhia, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira. e até a próxima sexta-feira. e até a próxima sexta-feira.